Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, acabei de entrar aqui nesse novo jogo de One Piece, Summit War, né? Que é um jogo aí de One Piece que deve ser oficial, né? Tá na Play Store, bem que nada que tá na Play Store é oficial, que nem tudo que tá na Play Store é oficial. Mas o jogo tá bem legalzinho, já vi algumas pessoas falarem sobre ele. As animações são bonitas, esse Luffy aqui tá bolado. Luffy trincado, com um gráfico aí, assim, meio tentou puxar pro 3D. Eita preula! A gente já ganhou o VIP 5 aqui, tá? De graça. Olha aí, ó. Acabei de entrar, literalmente acabei de entrar, tá? E claro, se vocês quiserem fazer recarga, né? Vocês podem tá fazendo a recarga comigo, vocês vão conseguir a recarga e vão tá ajudando o canal, né? Olha, duas coisas boas. Lembrando que se vocês quiserem baixar o jogo, vocês vão ter que mandar um print do vídeo, mostrando que vocês curtiram o vídeo e que estão inscritos no canal. Ah, não quero fazer isso? Ah, então eu também não quero mandar o link pra ti. É simples. Tu me ajuda, eu te ajudo e a gente se ajuda. Não custa nada. Olha, dá até pro X3, ó. Toma! Segura esse socão aqui. Tá rolando maior batalha naval aí. A gente tá vendo aí tudo que tem pra fazer. Eu acho que esse aqui é parecido com aquele do... Rise of Nica. O que será que veio? Parece, parece, é parecido com o Rise of Nica, né? Pelo menos o visual, assim, e tal. Que vocês sabem que os jogos, eles vão só copiando, né? Eles pegam um jogo e vão transformando em outro, em outro. Ah, tipo, eles pegam um jogo de Naruto e transformam em jogo de Dragon Ball, Pokémon, One Piece, Bleach. Bleach é mais difícil de achar jogo. É, Bleach é bem difícil de achar jogo. E quando acha, ele é só uma cópia de... É, Immortal Souls. Inclusive, saudade. Acho que eu tô pensando em gravar um vídeo de Immortal Souls, só pra ver como é que tá. Eu não lembro como é a minha conta lá. Toma! Pega logo em todo mundo. Vamos lá. Zorão. General Frank. A gente já tem o Zorão ali. Luffy Zoro já pronto pro combate. A dupla. Tá seguindo meio que a história, né? Toma! O Zorão em todo mundo, será? Não, só em um. Ai! E não foi tanto dano assim, né? Toma, gato lenga! Vamos lá. Chamou a Nami já. Ó. Certo. Vamos pegar aqui os pontos. Eita. Olha, tá caro isso, tá? Onde é que tem a mensagem? Aqui, será? Cara, eu tô achando caro aqui. As coisas. Não veio nenhum brindezinho aí. Algumas invocações, nada. Deve vir só com os códigos, né? Deve ser isso. Porque sem isso, vai ser complicado, ó. Deixa eu dar uma evoluída no Luffy, então. Pra ver se ele fica melhor. Acho que eu já consigo ver aqui os personagens que tem disponível. A Sugar, olha. Sugar, Monet. Não são personagens muito comuns no jogo. Em jogos, ó. Rina, Bellamy. Tá. Esse realmente não é um personagem muito comum no jogo. Baby Five. Caraca, tem um Kinemon, velho. Achei da hora. Fumante. Primeiro que eu fui ver que tá em português. O Luffy. Toma, tem os UR agora, olha. E tem os LR, claro. Que isso, mano. Olha esse jogo aqui, que lindo. Nika. Tem o Kaido aqui. O Luffy do Novo Mundo. Jinbei. Tem o Mihawk. Essa parte aqui é parecida com o... Esqueci o nome. O Unpuntman Patch. É, não sei o que é patch, né? Eu já gravei. E aí? Esse claramente não é do mesmo estilo. Olha aí. Dá pra ver que tá estranho. Eu acho. Ou eu tô viajando. SR, quem tem aqui? Nada de tão absurdo. Mas, ó. Gostei. Gostei mesmo. Onde é que tem a invocação? Invocação, invocação. Eu tenho que ir atrás de códigos dele. Urgente. Pra eu poder jogar, né? Pra eu ter uns personagenzinhos aí. Parceiro. Vamos dar uma evoluída no Luffy. Eu nem lembro mais onde é que evolui. Aqui, treino. Botar ele no... No 30 logo. Pronto. Que aí ele já começa a fazer as fases mais rápido. Ó. Elefantagan. Toma. Vixe, mesmo assim não foi ainda. Ah, o Zorão. O tempo que ele sola um, ele ataca de novo. Ó. São oito fases. Então eu vou continuar jogando aqui. E vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.